Música 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 Eu consigo Eu consigo Acabo Eu consigo Eu consigo Eu consigo O que você não conhece a coro, justamente quando cantava Gamma Mocha Walking, que era, depois o bruxo, Giro de Giro, que eu sempre falava, da Napoli, Porcello, da Mississipi, Palermo, da Rua, com meu fratello Gianni, Domingo, e o fratello Rotonde que estão tramatando, bravo.